Olá, seja bem-vindo ao nosso canal! Rebeca Andrade, atleta brasileira de ginástica artística, receberá 3.750 francos suíços, o equivalente a pouco mais de 21 mil reais na cotação atual, da Federação Internacional de Ginástica pelas medalhas conquistadas individualmente no Mundial da Antuérpia, na Bélgica. A prata obtida pela brasileira na disputa do individual geral é responsável pela maior parte deste valor, 1.500 francos suíços, o equivalente a cerca de 8.500 reais. Rebeca receberá mais mil francos suístos, aproximadamente 5.600 reais, pelo ouro no salto, enquanto a prata no solo e o bronze na trave somam outros 1.250 francos suíços, 7 mil reais. A medalha inédita por equipes do Brasil também vai elevar a quantia que Rebeca Andrade receberá no total em dinheiro. A medalha de prata na disputa por equipes vale para o vencedor 5.000 francos suíços, cerca de 27 mil reais, esse valor será dividido para a equipe. Os valores divulgados são provenientes apenas do pagamento estabelecido pela Federação Internacional de Ginástica. Existe a possibilidade de Rebeca ter um ganho maior por premiações nacionais e de patrocinadores. Com 5 medalhas no mundial, sendo uma de ouro, 3 de pratas e uma de bronze, a atleta se tornou a primeira da história do país a ter 5 pódios em uma mesma edição de competição deste porte. A Rebeca merece. Que venham mais medalhas em sua carreira, e tudo de bom que esses feitos lhe trazem. Inclusive dinheiro. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.